A tentativa de assalto foi neste pesquipague na linha Macanhã, no interior de Francisco Beltrão, logo após as 11 horas da noite deste domingo. Dois criminosos chegaram armados e encapuzados e renderam a família. O proprietário reagiu ao assalto, tomou a arma de um deles e baleou os dois assaltantes. Na manhã desta segunda-feira, a vítima, Marcelo Fabres, conversou com a imprensa na propriedade onde tudo aconteceu. Com ferimento na mão, provocado por um disparo, Marcelo contou que reagiu ao perceber que um dos assaltantes se distraiu com a chegada de um adolescente de 14 anos na casa. O cara chegou encapuzado e me rendeu. Ele colocou um revólver na minha cara e daí ele falou só fique quieto e não fale nada. E daí eu erguei as mãos, estava com o celular na mão e naquilo o pé estava subindo, não sabia de nada e ele deu um grito, ô tio, ô tio. E naquilo ele se assustou e ele virou a arma para lá e daí eu tomei dele e atirei, eu acho que não sei se o outro me atirou e deu que eu rebolei. O adolescente foi baleado na perna, ele foi atendido no hospital e está bem. Um dos criminosos, que não teve o nome divulgado, morreu no local. O outro fugiu baleado sem levar nada. A polícia militar fez buscas logo após os fatos e prendeu o foragido no bairro Vila Nova, aproximadamente 5 quilômetros do local. Durante as diligências foi encontrado o homem, o qual acabou sendo encaminhado ao hospital porque ele havia perdido bastante sangue. Durante as buscas também foram encontradas duas armas de fogo que foram apreendidas e encaminhadas para o pessoal da polícia civil para que fossem anexados ao inquérito que possivelmente o delegado acabou já instaurando. Segundo informações repassadas pela polícia militar, o criminoso que acabou sendo baleado e morto era de quedas do Iguaçu e o segundo envolvido que foi preso pela polícia militar era de realeza. Os dois tinham uma ampla ficha criminal e também são suspeitos de praticarem outros crimes de assaltos a propriedades no interior aqui de Francisco Beltrão nas últimas semanas. Preliminarmente pelas informações informais, infelizmente tem ligação. Pode ser os mesmos? Provavelmente tem ligação. O corpo do assaltante foi encaminhado ao serviço médico legal de Francisco Beltrão onde foi necropsiado e liberado nesta segunda-feira para sepultamento. Sei lá, né? Fica meio estranho agora, né? Fica meio... Sair aí de noite e coisa, né? Fica meio com medo, né?